Vamos aí, iniciando mais uma live aí hoje, estou aí fazendo uns testes aí, não sei se vai ficar boa a qualidade de imagem, de iluminação, mas ninguém começa com estúdio profissional, não é mesmo? Então é isso aí, só a cambada. Quem por gentileza quiser compartilhar aí, deixar um like, nem sei como é que funciona essa plataforma, mas enfim. Sejam bem-vindos de início, eu vou utilizar, de certa forma, essa gameplay para poder divulgar aí meu trabalho e vamos nessa. Para quem não conhece aqui é Kingdom Hearts, é meio que uma mistura de Final Fantasy com o mundo Disney. É que eu estou em Toy Tal Box, Toy Box que é o mundo lá do Toy Story. É isso aí, vamos me meter por ter uma porrada aí nos bichos aqui. Vamos aí, vamos, 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 vamos. o robô é especial ae faz alguma coisa o outro velho o robô não Caralho, qual que bate? Esqueci Tomado os comandos de Genshin, velho Tomado os comandos de Genshin, vou perder Agora eu virei o capiroto aqui, rolo Pega Puta merda, velho Não sou menino, caralho Puta que pariu, velho, essa sequência de tiro, olha, velho Pega o robô ali Por Deus Aô, Silver Não, fogadão? Não vem agora Eu tô no foguete Ferro na boneca Não, mano Haha, propaganda de Cidia Final Fantasy Olha os personagens aí do Final Fantasy As invocações Opa, acho que é ali que eu tenho que ir É ali, mano? Achei Eu não acho Bora, 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 sora, bora Sobe aí Aê Ah, rapaz O que é que tem ali? É embossamento Bora, galera, bora, galera Bora, galera Aê 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 Opa Opa Eu curti Cadê? Já morreram? Opa Aê 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 Ulip-a Aê Alemu Aê É No Aê Opa Um Opo Aê Obrigado! Não vi nada de mais Será que está perdido no meio desse boneco aqui mano? Quer achar o dinossauro aquele miserável Vamos ver, suba! Suba, filho! Ah, não quero subir no sol então Vamos olhar pra cá Olha aqui em cima, vamos ver Tem outra entrada aqui Ou foi daqui que eu vim mano? Tô viajando Pode explorar aquela parte lá Aquele canto lá eu não fui Deixa eu dar uma olhadinha nessa casinha aqui Olha aí o baú Bracelete do calor Bracelete do calor Com certeza tá pra aquele lado Só pode Galaxy Toys É isso? Os sapinhos bonitinhos mano Olha eu ali ó, sapinho de bigode Enroladinho Aqui também não é? É isso é isso? Opa Ah maluca Ih peraí Ah tu faz os sapinhos dançar Ai descobri Vamos lá Sora Você nunca usou um jogador Hã? Hã? Como assim? Uou Hã? 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 Me fala Filho Para fora Como assim você chega invadindo? Hã? Ai meu pai como que você é chato É que tava pensando É que tava pensando que tava falando comigo né? Olha meu filho gente Dá oi aqui filho Dá oi aqui Olha aqui Aqui ó Filho Filho assim o pai não consegue jogar Hã? 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 Dá oi Fala oi gente Dá benção pro pai Dá? Dá benção pro pai Hã? Hã? Donald me salva Meu Deus Cura eu aqui Donald Imprestável Meu Deus do céu velho Mas daí eu vou morrer Cadê o Donald mano? Donald me cura Donald Me cura? Me cura miserável Olha eu aqui Olha mano Ele não vai me curar mano Vai dar mais Hã? 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 Esperar de me curar É aí que eu vou bater as botas Cadê o... Hã? 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 Ae Eu tô com fome Ready? Go! Bora! Agora é só a luta de robôzão Robô gigante caramba Que é o que nós gosta é É treta aí Robô gigante E pancada E porrada maluco Poderoso Ai eu tô com a burra até quadrada velho Tô umas 4 horas jogando E aí Tô com a burra até quadrada E aí Tô com a burra E aí E aí Olha Aí olha o easter egg aí ó Olha lá Ah mano que dá hora Veio Tá melhorar minha nave mano Oh my god Nossa, tá... Muito cópiazinha de Star Fox Não acredito Aí dona Genete, qualquer dia eu vou almoçar aí em Marcar um dia aí com... O Jefferson tiver de folga Agora eu vou almoçar aí e ver vocês, faz tempão Que eu não vejo vocês Um abraço pra vocês todos aí Oi E aí 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 E aí